Calaca tio, pô, tô enjoando, onde fica matando essas coisas aqui, ó Vaca negra, vaca feia, pô, tá maluco? Vaca feiona Ah, eu mato e ela morre muito alto Não tem nem graça ficar jogando esse jogo aqui todo quadrado Hum, jogo chato, mano Ai, vou me afogar aí agora Vou me afogar, mas vou matar essa vaca Acho que eu tô matando ela, tá vermelha Matei, ela explodiu, a vaca ficou quadrada em vários pedaços e morreu Como é que eu saio daqui? Como é que eu saio daqui, cara? Meu Deus do céu, meu Deus do céu Esse jogo assim, eu tô enjoado dentro desse jogo Não tem como sair daqui Não tem como Eu consegui sair Pô, tô enjoado de ficar matando essas polas aqui, pô Tô enjoado de ficar matando essas polas, essa vaca aqui Negócio chato da pô Pô, eu vou procurar outro jogo pra enxogar Pra pô, eu vou procurar outro jogo Olha esse caralho aqui Canal aqui, tem vários jogos da hora nesse canal aqui, mano Esse canal aqui é vários jogos foda Deixa eu ver esse aqui Ainda do canal, foda Jogo maneirão, mané Ó, entrou um, hein Vou botar na qualidade de mão aqui Entrou um, você já sabe Caralho, o jogo que foda Essas armas aí Caraca, só arma maneira, mané Arma brilha Caraca, sniper, mira Que negócio maneiro, mano Close fire Close fire Isso aqui, ó Fazer um download nesse jogo É esse aqui mesmo Olha só o machado Que arma bonita, cara Vou, vou, vou passar esse jogo Vou criar conta aqui Rapidão pra jogar Caraca, hein, mané Criar conta agora aqui Eu vou Vou fazer meu nome aqui GG Easy Vou matar pra caralho Já tava enjoado de Minecraft Joana Craft Joana Craft? Disponível Joana Craft, moleque Vou entrar no servidor aqui Seja easy Qual que é a escolha? Escolher esse cara aí Não falei o cara, menor Foi o bicho da argoiaba 10.16, 17.700 Isso aqui Eu não sei, não sei nada disso aqui Tá aqui numa partida aqui Tá numa partida aqui Bola dona 5.7 Fantasia Caralho, que jogo ruim, mané Jogo ruim da porra Deu eu já Nem, nem, nem Entrei na sala Já deu eu já Pô Vem essa sala aqui pra ver Então Que que eu ando aqui Nesta calada Ah, W anda Andar aqui Desligado, mano Ih, matei Matei um, moleque Seu foda Que arma que me matou, mano AK-12 Arme de vacilão, rapaz Vou comprar também Vou te matar, pcs Que que é isso, mano Não sei nem na base Que ela tá matando já, mano Vou entrar pra lá Ali, mano Matei, matei Vem cá Ah, mano Tá de hack esse cara, mano Ah, mano É muito ruim Não mata ninguém, mano Valendo Ah, marrom da porra Tem nenhum dos caras Tão nesse mapa aqui Vai na frente aqui Tá ligado Matar uns caras aqui Mano Que arma é isso que esse cara tá, mano O cara tá matando muito rápido Tá de hack esse cara, mano Ah lá, mano Ah, não vai não Vamos lá Ai, caralho Que porra foi essa, mano Caralho Muito ruim de controlar, mano Que isso, cara tá Que isso, gente Que porra foi essa, mano Que porra foi essa, mano Que porra foi essa, mano Qual é Não tô entendendo, não Ah, vou matar Vou matar geral Vou matar geral Vamos matar Ah, calma Não, mano Deixa eu pra caralho Essa porra, minha Caralho Vou comprar arma Vou comprar arma Vou comprar arma nesse Que porra Que nesse caralho aqui Pô, cê Vou comprar arma aqui Caralho Olha o tamanho dessa arma, meu Vou comprar essa arma Porque deve ser um fluxo Comprei, velho Comprei Vou botar uma Essa arma Você se arruma pra caralho Caralho Essa arma aqui Que é igualzinha Daquele cara Que me matou Vou comprar ela também Vou botar ela aqui Na bag 12 Aqui, ó Vou botar uma pistola Pistola aqui, ó Aqui, ó Pistola balatinha Aqui, ó Boa pra caralho Comprei Eu vou botar aqui Eu vou comprar Essa aqui também Vou botar ela aqui Na outra aqui, ó Moleque, rei g Pô, não dá pra comprar Essas armas maneiras Aqui, não, mano Tem que botar dinheiro Nesse caralho Vou botar dinheiro Negoza, não Vou botar dinheiro Depois Agora eu quero ver Vocês vão chorar Agora eu vou matar Todo mundo Olha o tamanho da minha arma Minha arma dá tiro pra caraca Dá tiro pra caraca Minha arma dá muito tiro Meu parceiro Minha arma aqui é muito foda Tá ligado? Caralho Lá, porque ela tem morrido De a gasca Caralho, bom Sacanado com a minha cara Matando a pistola agora Alô, mano Dei tiro nele Como é que o carro não morreu, bom? Comprei a melhor arma do jogo, pô Tá maluco É uma bonitona Bum, bum, bum Matei, moleque Eu sou muito foda Ah, mano Que que é isso? Arma é essa que os caras estão me matando, cara? Vou jogar aqui Vou jogar aqui Vou jogar aqui Cala, mano Não está me amar aqui Essa agora eu quero ver Agora eu quero ver, parceiro Bota a carro aí, maluco Caralho, como é que o carro não morreu, mano? Pegou a bomba no carro lá Ai, calaca Quem é isso? Como é que o carro me matou, mano? Aqui, ó Quem é isso? Como é que o carro... Ah, meu Deus, mano Tá um... O carro tá de hack, mano Como é que eu não matei esse cara? Ah, olha lá Olha lá Olha lá Otário Tudo me matando essa porra, mano Olha, tá na arma boa aqui Nesse caralho aqui, ó Arma, 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 arma boa Ainda com os terceiros sargentos Terceiro sargento, mano? Como é que eu não posso falar Tá nesse caralho aqui? Tá de sacanagem com a minha cara? Fuder essa porra desse jogo Vou comprar hack Vou jogar hack nesse jogo Vou fuder todo mundo Nesse caralho aqui também Só porque eu tô me fudendo aqui Não tô conseguindo comprar nada Nessa porra desse jogo Pô Comprei arma bonitona, mano Não mata ninguém Que caralho é esse, pô? Então, já é então Vai ver só Todo mundo, aí, joga essa arma aí Menor, é bom Na moral, joga aí, joga aí Caralho, valeu, mano Agora eu vou levar geral Aqui, ó, geral Vários buchos aqui, ó Toma, toma Como é que eu não matei esse cara, mano? Ó Agora eu vou Vamos ver, agora Vamos ver Valeu, cara Agora eu vou matar geral Ó Essa menina aqui Tô aqui, ó Vou levar todo mundo Vamos, né? Toma aqui, ó Toma duas aqui, ó Seu otário do caralho Agora eu vou levar o cara aqui, ó Vou levar o cara Do ladinho aqui, ó A granada no pé dele aqui, ó Caralho, taraca Agora eu vou matar Não precisa que eu mate ele, não Matar Cadê? Tá se escondendo? Não corre, não! Vai correr, filha da puta Toma ali, ó Seu otário do caralho Não joga muito, pô Aí, agora? Agora eu tô cheio de arma boa aqui, ó Tô cheio de arma boa Porque nós é o bicho Vamos lá Speed? Pelo amor de Deus, mano Speed o caralho Tô dizendo É bala atenta mesmo Tá ligado? Aqui nós jogamos muito Ó, ó, ó Ó, ó Já toma um aqui, ó Na pega Ó, ó, ó Corre não, parceiro Aqui é tudo nosso Vai, vai, vai também Vai, vai também Ô, louco, mano O cara é tanquinho da porra Não morre, não Galera Que é o Sex King Como vocês podem ver Eu deixei aí no vídeo do hack aí É, a parte aí que esse vídeo Eu peguei do YouTube Pra vocês verem Que eu não usei hack Que eu peguei do YouTube Pra demonstrar Como uma criança age Quando ela joga com o hack, tá ligado? E pra depois também Ninguém ficar falando Que eu usei hack Que eu sou isso Sou aquilo Já botei logo de propósito Logo Pra depois não ver Nenhuma foquinha Falando merda aí E, galera Se você gostou desse vídeo Já deixa seu like Compartilha com teu amigo aí Que vai ajudar pra caralho E vamos pegar 10k de inscrito logo aí, galera Compartilha mesmo Deixa seu like Sei lá Divulga mesmo nos grupos aí Se você tiver desocupado, né? Se você tiver ocupado Só deixa o like aí Assiste na moral E tamo junto Muito obrigado aí Nosso canal tá crescendo demais Graças a vocês E é nóis Valeu Fui